Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre os rendimentos do mês, né? Primeiro, a BC Plaza, a BC Plaza com rendimento zero. E por que rendimento zero? Teve aquela cisão do fundo, foi aprovada a cisão, então ainda vai demorar um pouquinho para ele reestabelecer. Outra questão aí também, o Bari 11, estabilizado em 0,90, ele ainda tem uma reserva acumulada, mas tem aquela defasagem dos recebíveis. E aqui eu quero fazer uma consideração bem interessante, tá, pessoal? Na minha opinião, na minha opinião posso estar equivocado, mas na minha opinião o pior momento dos fundos de recebíveis do ponto de vista de rendimento ficou para trás. Então se a gente observar os rendimentos desse mês e muito possivelmente os que vão ser anunciados em janeiro agora, né? Não os que estão sendo pagos em janeiro, os que vão ser anunciados em janeiro, na minha percepção, aquele pior momento talvez já tenha ficado para trás. Talvez ainda pode alguns fundos demorar um pouquinho para voltar o patamar acima de R$1,00 por cota, mas uma tendência natural aí que isso aconteça dentro dos fundos. Então, Bari 11, 0,90. BBPO 0,92, teve renegociações de aluguéis, na minha opinião ainda tem um potencialzinho de alta, tem uns rendimentos que devem começar a serem consolidados aí dentro do trânsito de caixa. Então, BBPO é do 0,92, mas possivelmente pode subir um pouquinho aí. Mas também, de novo, aqui é só uma visão, uma opinião minha, tá? BCIA, BCIA é fundo de fundos do Bravesco, estabilizado em 0,76, um fundo que passou por uma, assim, ao longo de 2023, uma grande transformação na sua carteira, tentando aproveitar algumas barganhas, mas o mercado acabou caindo mais, né? Então, embora ele tenha feito todo esse movimento, no final das contas ainda o mercado caiu mais e bateu um pouquinho mais aí nas cotas. Então, mesmo que ele tenha feito esse giro naquele momento, ainda tem que esperar agora ter um pouquinho mais de paciência para as cotas voltarem a subir, se é que vão subir em 2023, né? Aqui eu estou trabalhando com uma possibilidade. Alguns economistas aí falando, talvez, até de alta de juros no segundo semestre, isso tudo vai ser, assim, um driver, uma proxy, melhor dizendo, uma proxy muito importante para o comportamento das cotas dos fundos imobiliários. Até acho, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso na quinta-feira, mas até acho que os fundos imobiliários conseguiram se segurar bem em 2023, né? Um resultado aí, mais ou menos, de 2,5% do IFIX. Num momento em que, se você olha o recorte de 12 meses, os juros subiram praticamente 50%. Se você olha o final de 2021 e o final de 2022, o aumento dos juros foi praticamente de 50%, quase isso, né? Então, num ano em que os juros subiram 50%, o IFIX conseguir ainda entregar um retorno acumulado de 2,5% e aqui eu vou pressupor que você tem uma carteira um pouquinho melhor do que o IFIX e que consegue entregar um resultado melhor, um resultado acumulado até positivo, né? Poxa, Baroni, mas é tão pouco, né? Os rendimentos praticamente foram anulados pela queda das cotas. Eu concordo com você, mas vamos lembrar aí que em 2019, por exemplo, a gente teve um IFIX com uma valorização de 34%, 35%. Então, é muito aderente a juros, né? Tem uma correlação muito forte de juros, tá certo? Bom, seguindo em frente, o AIEC, até perguntaram aqui no chat, o Autonomy, né? Esse fundo teve um rendimento de 1,32%, mas ele teve um rendimento extraordinário de quase 60 centavos por cota em função de uma antecipação de aluguel. Então, vamos ficar de olho que não é esse o rendimento base do fundo, tá? Becri já aí, 1,04%, então já mostrando que o pior momento possa ter ficado para trás. Então, já pagando já acima de 1 real por cota. De novo, vamos falar que o normal para os fundos aí que rodam a IPCA mais 7, que é o caso do Becri e vários outros, o normal não é 1,70, 1,80, mas também o normal não é 0,80, 0,70 centavos. Mais perto aí de 1 real por cota. De novo, vamos lá.